Crianças trabalhando só se for na brincadeira. É com esse enredo que o bloco carioca Catalatas promete embalar os pequenos foliões no carnaval. Além de animar a multidão, a batucada conscientiza e dá o recado. Lugar de criança é na escola. Catalata é contra o trabalho infantil. A preocupação nossa das crianças está na escola, está se divertindo, brincando, não está trabalhando, não sendo explorada, entendeu? Essa é a nossa preocupação. A gente está tentando conscientizar as pessoas a não deixarem suas crianças trabalhar, mostrar para elas que o lugar da criança é na escola. E o governo apoia o trabalho do Catalatas. Essa auditora fiscal faz parte do Comitê de Mega Eventos do Rio de Janeiro, criado na Copa do Mundo para proteger crianças e adolescentes de exploração nesse tipo de evento. A gente faz esse trabalho de sensibilização, de informação, tem que ser constante. Porque, na verdade, o trabalho infantil, o trabalho ilegal, é uma causa. A gente trabalha com a causa. As consequências são várias. O trabalho infantil é crime. Mesmo assim, em 2015, o Brasil ainda tinha mais de 2 milhões e meio de crianças e adolescentes nessa situação. E nos períodos de festas, como o carnaval, esse número é ainda maior. Por isso, o Ministério do Trabalho tem intensificado as ações de fiscalização em todo o país. O que nós temos visto com habitualidade é o trabalho infantil na informalidade, não em estabelecimentos constituídos. O que seria isso? É o pequeno varejo, são as crianças que são exploradas para a venda de comércio de balas, doces, ambulantes. O superintendente lembra que a população também pode ajudar a combater o trabalho infantil. Não comprando, não consumindo nenhum desses produtos que são oferecidos pelas crianças que estão sendo exploradas nesse tipo de trabalho. E para ajudar a compor um enredo sobre o tema, ninguém melhor que os próprios adolescentes. Adolita, repete e pula, é carnaval, venha pular, na pátria é uma gentil, sou catalatas contra o trabalho infantil.